O que é que é que é que é a qualidade da fruta que ela tem ali? Aquilo é frango ou fruto? O que é? Abobras? Não, mas tem abobras. Pode ter pepins. Ainda tem pepins cheios de picões. É, depois... Mas não são as comidas que estão a inventarem? Ah... A minha é que não está? A minha é que são revistas? Não, não. Estou vinha para esta. Estou vinha para o gafão bem diversa. Não conheço. Há que o som de comer, mas não sei quem vai comer. Vê-me para o gafão. Ah, eu me preocupo. Não gostei. Não gostei. Não gostei. A gente encontrou lá. Tem uma cheia deles. Não, mas quem é que é que é? Pode ter amarelo? Vai acabar a luz. Oh... Para que este gafão gostou de não ir para o gafão? Eu ir para o gafão. Como é que tem errado? Fiquei de novo. 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 Bebe o vinho, bebe o vinho. Bebe a tança. Não, não, não. Já é que fiz. Era o vinho, meu bem, era o vinho, era o vinho que eu mais adorava. Só por morte, meu bem, só por... Só por morte, que os vinhos adorava. Fazemos tanto para o outro. Isso é que o estes do braço apanhamos onde colocou um mais aquele e um... Tu sabes que isso foi o que eu gosto de pedir. O que eu fiz aqui por trás é ver as minhas corragias de alminhas e de porcos. Ah, tu está mais uma menina com obras, não? Aquela casa está ali feita, mas a gente tem que a fez duas com a nossa mão. Não foi o mês, o mês, nem o mês. Não? Não. O mês fez os loucos, comprou o cimento e comprou a areia e fez-os todos com a sua mão. Sem nada comprado. E depois a gente foi fazendo aos sábados e aos domingos e à noite serão e tabicar e tudo com a madeira e tudo com a feita ali, tudo com a nossa mão. Se fosse, se fosse para pagar o mês de sinemias... Onde é que vais? Onde é que vais? Onde é que vais? Vamos ver a casa da Cialda agora! Dizem ele a Cialda está em casa e vamos ver a casa da Cialda. Está bem. Vá lá, vamos ver a casa da Cialda. Como é que foi ele? Não, não, não. Está a filmar aqui... Onde é que a filmaquinha para quando estiver na sua casa? O que é isto que está a plantar aqui? A cenoura. Ah, eu tenho que ir falar que os jardins já eram de flores, agora é de flores. Agora as frutas. Agora as frutas e vegetais para comer, não é? É. As cenouras ali, as tabelinhas, as dietas de cenouras ali, as naves. Tem de tudo. E a Lourdes, ainda na cidade agora aí? Hã? Lourdes? A Lourdes a gente vai vê-la porque a Lourdes então está a ser bem leite. Mas não é as vacas que dão leite ou é ela? É, mas ai, as vacas também não. Ela está a ter um urno. Eu até gostava de ver tudo, gostava de ir lá fora ao Vitale, à comida, gostava de ver essas coisas. É, me ajudarem leite ou as vacas dão leite? É. 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 São pintões. São pintos e nove sete dentro? É? São pintos e dos mil comas. São pintos e我是 lá, são pintor... São pintos e pão pão brains, é pintor... É muçã pão escondido,tle... Podia que eu não compra, então! Conquidinha... Seu pintou. Sim? A Lourdes estava fazendo uma janela nova. Comprara, quer sair aqui de min vizinho. Não! Vale senhor! Vale senhor! Vai tomarounding isso. Mas a primeira é uma Vicepreservadora, quando eu... Vão ficar com atenção! Obrigado.